o salve galera beleza sejam bem-vindos a mais uma gameplay galera vou abrir aqui esse baú mano já vou colocar outro pra desbloquear né fazer um táxi eu vou colocar uma caixinha de o de prazo como é que tá rolando aqui no clã vamos ajudar também que é importante isso galera mas ó tá rolando aí o evento da fim da da Yara galera e já o Rick pediu para entrar no clã seja bem-vindo Rick para acertar você até agora mano liga 18 parabéns aí mano liga 18 e já que tá na liga 19 de entrar no clã galera eu vou deixar no comentário que que faz o nome do clã beleza acabei de acertar o Rick e tem cinco vagas então entra lá mano tá rolando o desafio aí galera é um evento especial aí mano daí sim da Yara mano ó 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 E aí ó 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 Yara Intercambista, é isso mano, é isso, top, essa skinzinha, essa skin da Yara, mano, galera, mas ó, pera aí mano, antes de mais nada, antes da gente começar o vídeo aqui, vamos lá, aqui ó, nesse evento, vocês podem ganhar, jogando com esses personagens aqui, e na moda, e a intercambista, mas pera aí mano, é isso mano, pera aí, deixa eu restaurar a compa aqui galera, tô perdido aqui agora, você tem que ter uma sequência de skinz mano, pra ganhar essa da Yara aqui mano, ó, não tá aparecendo aqui de novo, mas, ó, tem que ter Léo e Rebelde, Teleestudante, Lizy e Curtidora, Jade Bizarra, é isso, Tony e Curtidor é isso mano, Yara Intercambista, eu já tenho né mano, você vai jogar pra ganhar ela, e sim, na moda, é isso, é isso aí, pra mim não aparece, porque você já tem né, então é isso galera, vamos dar umas partilhas de Yara aqui, aproveitar mano, pra você passar nos canais de partilha, o cara comum, o Léo BR, o Dante também, e aproveitando, já jogando de Yara mano, que, é coisa muito difícil cara, eu não achava um personagem ruim, é, só que eu preferia, o que na Yara, que a lança dela, fosse tipo, a lança da Elaine mano, usar pra defender, não atirar, entendeu, mas enfim, é, personagem top mano, tem a opção de, essas ativas aqui, ó, vamos no lugar do guarda lendário né galera, não tem ninguém tá ali, não dá pra pegar esse arcozinho, que tem que ser mais, não sei, é, já é alguma coisa né galera, até lá, eu achei que eu tava usando o feromônio, é, é, música que não era mais, não sei, olha aí, eu tô usando ai, falou, ai, pegou pra mim, ah galera, não puxa não, tá usando o celamonio né bonito tá usando o celamonio né bonito também é pra você cara então galera essa aqui é isso que você pode ganhar me perdoa aí que eu perdi o raciocínio, tava falando uma coisa e comecei outra isso acontece mais fácil cara você ficou tentando roubar o piste velho eu vou pegar aqui o meu fim da minha faca e aí garoto eu vou pegar aqui ó eu vou pegar aqui ó ela usou a chuva de hélio bem na hora tem que cuidar para não sair um bruxo imparável dali de dentro da moita ali do lado do igloo ali galera galera do céu é recorde recorde aqui mano eu já matei tanto eu já matei tanto jogando de Yara de verdade nossa foi perfeita tomara que venha o duplo troféu amanhã coloca esse personagem tudo no bronze dentro de 10 minutos dentro de uma hora mas tem que colocar vários na praça vamo lá galera mais uma esse vídeo completo não é escrito mano esse vídeo completo lá no final você se inscreve e deixa o like aqui no cima também comenta e compartilha ai 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 Você pode arrancar a minha filha, não é mais possível aqui não Ei Larry Ei Larry O que é que é isso? Olha, está vindo um fogo aqui Aquele Larry, volta Eu gostei de sair daqui O cara vai me roubar ainda Ah, bicho, está Agora já era aqui mano, olha Meu Deus, eu sabia que ia dar ruim aqui mano Vamos outra aqui galera Não faz isso, tá mano, isso aqui é um erro É um erro Poxa isso aqui Já morrendo por causa de arma ainda galera Não tem arma Dá uma volta Vai procurar uma arma Volta lá Se tiver de ser seu vai ser mano Ah, você podia ter ido em outro lado né velho Só vai chegar E aí E aí Olha isso E aí Então, a gente tem que pegar aqui vai morrer e não vai sair velho vai morrer e não vai largar o outro velho eu quero que eu se engarra não, vou atar de você até no fogo depois que eu adivinha apareceu agora pra você vou deixar o link do grupo do telegram na descrição pra vocês entrarem aqui na descrição, beleza? ai meu Deus ai meu caralho, acertou? e ai e agora? tem instinto primal, vete lá galera vete lá vete lá Ué, o que aconteceu com a Shelly ali, mano? Coisa chata da bichinha, né? O que aconteceu com a Shelly? Achei o que aconteceu com a Shelly? O que aconteceu com a Shelly? dançou meu querido galera eu batidei naquela mano mas essa aqui eu representei mano de verdade esse aqui foi top também quase igual a primeira né mano mandei bem aí Diara deixa nos comentários aí o que que vocês acharam do vídeo beleza eu vou ficando por aqui também galera falou fui a nós estamos juntos